Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Aqui eu vou fazendo mais um vídeo para mostrar para vocês a eclosão de ovos lá. Falhou três ovos só, o resto está nascendo tudo e os outros dois lá com certeza vai nascer também. Eu olhei na ovoscopia, olha lá os pintinhos já estão, então é aqueles ali que acabaram de nascer, uns bramas maravilhosos. Então é isso aí, o importante é ter a umidade e a temperatura certa. A temperatura certa é 37.5, 37.2, 38 até 39, seria uma umidade boa. Aí tem a temperatura, aí tem a umidade né, que é na faixa de 54 a 64, uma taxa boa, 62 já tá boa, uma taxa boa para a eclosão, entendeu? Então é isso aí, o que vocês precisam saber realmente é isso, entendeu? Sempre tá com a água certa dentro do, não deixa faltar a água, a temperatura da chocadeira e a temperatura da umidade gente. Temperatura da umidade é fundamental para a eclosão, entendeu? Então é uma chocadeira que eu indico, boa, gostei, a primeira vez que eu tô usando, muito boa. e é isso aí, pessoal. E tá aí, tá, os pintinhos tá indo, olha que coisa mais linda, acabou de sair, ó, ó, que coisa mais fofa. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui.